A gente pergunta, Deus quer sacrifício? Ele quer que nós façamos sacrifício? A gente já entendeu aqui que todo sacrifício já foi feito. Não é o nosso sacrifício que vai fazer diferença perante Deus, mas se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a gente aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. E agora, como tocar a vida pra frente? Uma vez que não são as nossas obras que vão mexer com o coração de Deus. Como é que fica isso? A graça nos basta? Olha só, assim, você falou uma expressão, a salvação não vai perder e eu concordo com a gente. Vou te dizer por quê. Porque o nosso código genético é mudado. João diz que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Não que ele não cometa pecados. Porque nós os cometeremos até o final dos nossos dias. Mas nós não temos mais prazer no pecado. O indivíduo que nasceu de novo, ele vai querer viver pra glória de Deus. Tudo que ele faz é pra glória do seu Senhor. Ele não quer mais viver como ele vivia a vida pregressa. Ele não quer mais entristecer aquele que o arregimentou, aquele que o salvou e aquele que revelou o seu estado de depravação total. Nessa perspectiva, ele vai caminhar juntamente ao Senhor, em busca da santificação. Mas jamais, em hipótese alguma, fazendo votos na expectativa ou sacrifícios de que isso, de alguma forma, possa garantir a sua salvação. Porque quando ele parte pra ele perceber esse pressuposto, ele tá anulando aquilo que em teologia nós chamamos da suficiência da salvação em Cristo. O que Cristo fez foi suficiente. Foi fundamental, exclusivo e eu não posso fazer nada. Mais nada. O que eu tenho que fazer agora é caminhar em graça. Vou pecar? Muitas vezes, né? Vou entristecer ao Senhor com meus atos e com minhas atitudes? Muitas vezes. Mas eu não viverei mais na prática do pecado. Porque eu entendi a beleza do Evangelho. O Evangelho me foi exposto. É entendimento, e aí entra a questão da depravação total. Que é uma doutrina que precisa ser conhecida. Porque o homem, hoje você vê as pessoas achando que o homem é bom. Eu vejo pastores, às vezes, dizendo de que o homem nasce bom e de que a vida dele é consequência da sociedade, do mundo mau, do mundo perverso. Não. A criança em fome, ela é pecadora. Tudo que nós estamos é mau. E nós estamos condenados, mas pela bendita graça. E porque Deus, através de Jesus, resolveu nos salvar, nós somos salvos. Cabe a nós agora caminharmos por graça e andarmos por graça na certeza de que ele nos levará até o dia final. E nada nem ninguém poderá nos arrebatar das suas mãos. E é interessante que, na verdade, o ser humano não precisa fazer nada para ser condenado. Ele já nasce. Lá em Efésios capítulo 2 diz que nós nascemos mortos, né? Em delitos e pecados, nós somos, por natureza, filhos da ira, inimigos de Deus. Então, tudo que há de bom em nós é a graça comum que Deus nos dá. E quando esse Deus, ele nos salva, é a graça especial. Essa graça que nos alcança, que nos faz sair daquele estado de miséria, aquela disposição que nós temos no coração de fazer o mal, agora nós temos uma nova disposição. Porque há uma diferença aqui entre justificação e regeneração. Há uma confusão muito grande. Quando eu olho para Jesus, eu entendo essa mensagem do Evangelho e recebo na minha vida, há uma justificação. Ou seja, Deus olha para mim e agora ele não coloca mais na minha conta os meus pecados, porque ela já foi paga por Jesus. Agora, isso não altera o meu ser. Isso simplesmente muda juridicamente a forma como Deus nos olha. Agora, no que diz respeito à regeneração, é o quê? É uma nova disposição no coração. É ser uma nova criação. É ter uma nova mentalidade. Então, o indivíduo, quando ele vive em pecado, Ah, então, eu já estou salvo, posso viver de qualquer jeito. Ele nunca foi regenerado. O próprio João diz, andava conosco, estava conosco, mas não era um dos nossos. Se fosse, permaneceria. Deus nos salva para que nós passamos, para que produzamos aquelas obras que são naturais daquilo que eu já sou. O que é que eu preciso fazer? Ser aquilo que eu já sou em Cristo Jesus. Uma nova criação. E eu acredito que isso entra bem dentro daquilo que Romanos fala 12, né? Ele vem falando de sacrifício vivo, santo, agradável. Então, se há sacrifício vivo, há sacrifício também que não é vivo, que não é aceitável, que não é agradável, né? E dentro dos sacrifícios, eu vejo que Deus fala da ação de graças, do louvor, sacrifício de ação de graças, sacrifício de louvor. Mas, ao mesmo tempo, fala logo no versículo 2, ele vem falando de algo que é sacrificial para a gente como ser humano, que é ter a mente transformada, que é essa razão que eu conheço, que é a minha razão humana, e eu sacrifico essa razão humana, e eu transformo a minha mente dentro, para dentro daquilo que a palavra de Deus diz, em Cristo. Então, todo sacrifício, ele é em Cristo. Ou seja, eu tenho agora uma nova natureza, eu tenho que adaptar, não, nem é adaptar, eu tenho que transformar, é como se meu raciocínio estivesse andando de uma forma, e eu tenho que travar, e aí é isso que funciona. Muda o olhar, muda a visão. Você tem que mudar o olhar, e isso é um exercício que muitas vezes a gente não faz. É verdade. Você continua vivendo no seu formato, aceitou Jesus, está salvo, ok, estou salvo, né? Estou vivendo ali, roupinha direitinho, aparência de que está tudo legal, está tudo dentro do padrão religioso, mas eu não tenho uma transformação na mente, então eu não consigo viver uma vida agradável a Deus, que é, na verdade, eu passo a ser o sacrifício, meu, vivo, porque eu estou viva, estou viva para ser o sacrifício, ou seja, não sei se eu estou sendo clara nesse sentido, mas ser uma vida ambulante do sacrifício de Jesus. Eu fico pensando também que a gente, assim, a definição de sacrifício, né? Quando a gente pensa em sacrifício, a gente vai pensar em, vai pensar na morte, vai pensar no sangue, vai pensar em coisas assim, é muito, muito... De perda, né? De perda, na verdade, é que a gente está acostumado a pensar em sacrifício. Vamos ao contexto do texto de Romanos 12, ir para o grego, né? Quando ele fala sobre século, essa expressão é aion, que aponta para um sistema que possui conceitos e valores absolutamente antagônicos aos conceitos de Deus. Paulo, quando escreve os Romanos, Paulo sempre tem uma forma de escrever. Parte dos seus textos são textos onde ele trata de ortodoxia e outros de ortopraxia, ou seja, ele trata de doutrina e ele trata da prática cristã. Os 12 primeiros capítulos, os 11 primeiros capítulos de Romanos, são livros onde Paulo trata especificamente de doutrina. Os 4 capítulos subsequentes, ele trata de implementar isso. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, isto posto, né? Todavia, portanto, vocês devem viver não como o curso desse mundo, não andar conforme o curso desse mundo. O culto de vocês, né? Ele deve ser racional, mais uma vez eu vou para o grego, lógicos, né? Lógica. O culto de vocês, ele deve ser inteligível, compreensível. Vocês não têm que fazer absolutamente nada, ou comportar-se, ou acreditar em absolutamente nada que esteja fora de tudo aquilo que eu expliquei para vocês em 11 capítulos atrás. Então, vivam para a glória de Deus. Viva para a louvor do Senhor, né? Passam a viver como regenerados que foram, né? Porque a gente coloca, hoje em dia, um pressuposto, a gente coloca a salvação antes da regeneração, e está errado. A regeneração vem primeiro. Nós somos regenerados, por isso nós somos salvos. E a gente quer ser salvo para que a gente possa ser regenerado. E aí a gente estabelece o princípio do sacrifício. Não, olha, eu aceitei Jesus, então agora eu vou ter que agir dessa forma. Não, você teve o seu código genético mudado, por isso você é salvo. Eu acho que essa é a grande questão, né? Por isso que tantas pessoas, é fantástico mesmo, por isso talvez tantas pessoas, elas aceitam a Jesus, ou dizem que aceitam, mas não se percebe nada, não tem transformação nenhuma, a vida não muda em nada. Esse usufruir da graça de Deus parece que não se reflete na sua vida. Mas não reflete, Celeste, eu acredito, porque na verdade não consegue compreender esse novo padrão de pensamento. Vamos colocar, dos 11 primeiros capítulos de Romanos. Concordo. Então assim, não consegue entender nem o que foi a salvação, nem a profundidade do que foi a aliança que Deus fez conosco, nem o que foi essa mudança de paternidade, essa mudança de forma de pensar. Esse lugar que Deus nos coloca, em que Ele olha para mim como se nunca tivesse pecado. Ele olha para mim, esqueci, passou, ficou. Então a gente vê que as pessoas ficam tentando de alguma forma, carregando uma culpa que não é delas mais, deprimidas, lembrando de coisas que passaram, sem entender essa natureza nova. Por isso que eu voltei no Romanos 12. Porque se você não tem uma transformação de que você foi justificado, você foi regenerado, por isso você foi salvo e você, aquele é um lugar que é seu, você foi inserido em Cristo. Então é um lugar que você está ali e que se você não tem essa mente transformada, de quem você é em Cristo Jesus, do que você passa, da sua herança em Cristo Jesus, a palavra é essa, você passa a viver como um mendigo, mesmo banalizando a graça e vivendo sem... Porque o ensino é fraco, né? Você vive sem o entendimento do que foi a graça de Deus. E eu torno a dizer, nós temos um entendimento muito ainda empobrecido do que é a graça de Deus. debaixo de uma justiça muito humana ainda, sem entender o que é. Você não acha que é o desconhecimento da Bíblia? Desconhecimento das escrituras? Eu acho que um pouco pode ser, mas eu acho que... A Bíblia, Deus determinou. É um manual que Ele nos deixou. Você acha que não falta... Eu concordo com você que você diz que o povo não sabe, nós não sabemos. Mas se não sabe, é culpa de quem? Da liderança. A culpa da liderança. Mas todos que não são aptos. Muitos são apedeltas. E o outro está de maldade mesmo. Não possui um conhecimento. Não, exatamente. Eu estou falando sério. E eu acho pior ainda. Eu acho que complicam demais o Evangelho. E o outro está de maldade mesmo. Vocês sabem que o que a gente está falando aqui, e me vem uma questão assim, né? Porque tem uma coisa que a gente gosta muito de dizer, e é verdadeira, que só a educação é capaz de transformar completamente o indivíduo, né? A gente volta de uma vez no programa que você fez sobre escola dominical, que está em estado de metástrofe. É isso aí. Ninguém quer estudar mais a Bíblia. É isso aí. Só a educação é capaz de transformar. E eu acho que isso é muito forte. O meu versículo preferido da Bíblia, quero dizer para vocês que é esse aí de Romanos 12, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que com isso você possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse versículo mudou a minha vida. Esse versículo é um versículo, assim, para mim, tem um entendimento muito forte, porque ou eu mudo a minha visão, ou eu entendo quem é esse Deus, ou eu o recebo na minha vida. E aí isso vai realmente me dar um outro olhar de como eu vou viver, como eu vou me relacionar com as pessoas e com Deus, ou nada feito. Não vai adiantar. E é essa mudança de ideia, já que eu acredito que é de um Deus, porque quando você tem essa ideia do sacrifício, é um Deus que nunca está satisfeito. Pois é. Você faz, 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 faz. Então isso vai gerando... Mas acontece que essa mudança vai... Uma frustração absurda. É, me perdoem, mas eu acho que essa mudança, inclusive, ela vai levar você a mudar a sua vida e agradar, né? E ficar bem com Deus, agradar a Deus. Ele diz que a gente não tem como agradar a Deus, mas agradar a Deus é sem sacrifício. No sentido de antropomofismo, sim. Complicou, vai ficar. Complicou, vamos lá. Vamos simplificar. Mas no sentido de ser humano, a gente tem. Claro. A gente tem como ser. A gente tem como ser. Exatamente. A gente tem como ser no que gera, no que gera, no que gera, no que gera, no que gera do Pai. E o que dá prazer no coração do Pai, dá no meu também. Não vai ser sacrifício, vai ser natural. E ele fala de ajuda, ajuda ao pobre, ajuda a viúva. Ele fala de um louvor em momentos que você não está ali, mas você está crendo, você está confiando. Isso tudo parte de uma mudança da mentalidade. Da gente, da gente. Eu, no céu, posso ler só um versículo rapidinho? Davi fala só. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contido. Não desprezará o adeus. É isso aí. É isso aí. É. Intervalo. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.